Olá meus amigos, hoje vou apresentar para vocês um apartamento capa de revista aqui no bairro de Manaíra está sendo vendido no formato porteira fechada, fica tudo que você vai ver aqui no vídeo apartamento no 26º andar com vista definitiva para o mar são 72 metros quadrados, 2 quartos e na suíte com duas vagas cobertas empreendimento com lazer maravilhoso, condomínio clube, tenho certeza que você vai se apaixonar bom pessoal, já estou aqui dentro do apartamento, apartamento capa de revista aqui no bairro de Manaíra tenho certeza que você vai se apaixonar, são 72 metros quadrados de área privativa distribuídos em 2 quartos, sendo uma suíte, a planta original tem 3 quartos aqui era outro dormitório, mas tirou, o proprietário reformou para expandir mais ainda esse ambiente de sala toda a parte de piso foi modificada para um porcelanato retificado muito charmoso esse apartamento, de alto padrão olha só esse ripado aqui, se estende até a porta principal, porta principal com fechadura eletrônica tenho certeza que você vai se apaixonar apartamento muito bem decorado, com varanda, varanda europeia com vista definitiva olha só, estamos aqui no 26º andar, posição sul esse apartamento tem duas vagas de garagem jardim vertical para dar um charmeio nesse ambiente olha só, iluminação toda em LED fita em LED, tudo novo pessoal acabou de ficar 100% pronto mesa aqui, redonda, seis cadeiras, oval no caso acesso para os dormitórios e vou mostrar aqui a cozinha que fica separada tem esse ripado aqui, você fecha e isola os ambientes tem esse apoio aqui, geladeira cons, bancada em nano glass, estendida para cooktop e forno olha que vista bacana, ali fica o Shopping Manaíra aqui você está bem próximo do Shopping Manaíra e de diversos comércios que Manaíra oferece que é a melhor infraestrutura da cidade, do bairro voltando aqui, vamos agora para os dormitórios tem janelão aqui, panorâmica, aqui era outro dormitório e o proprietário expandiu, mas você pode fechar aqui caso tenha interesse fiquei apaixonado por esse apartamento voltando aqui, do lado esquerdo tem um quarto social que está em finalização tudo bem projetado as portas todas brancas banheiro social tudo novo pessoal aqui é só organizar as malas e vir morar aqui no bairro de Manaíra um dos bairros mais procurados de uma pessoa estamos agora aqui na suíte que foi bem projetada eu coloquei essa parte aqui de closet todos os detalhes para vocês climatizado com TV está sendo vendido no formato porteira fechada todas as informações vão estar no título e na descrição valor do apartamento, condomínio vou estar apresentando também o condomínio para vocês ao longo do vídeo, no finalzinho tem estrutura de lazer maravilhosa toda essa parte aqui de móvel projetado tem aqui dentro também e agora aqui o banheiro da suíte olha só, esse porcelanato é muito bonito esse apartamento foi todo reformado projetado, decorado realmente capa de revista porta de correio aqui MDF, laqueado bolseria aqui todos os detalhes para vocês que agregam valor a esse imóvel então, vamos junto comigo conhecer todos os detalhes da área de lazer mostrar um pouco mais aqui da vista olha só a vista que você vai poder contemplar todos os dias bom pessoal já aqui no mezanino vou mostrar a estrutura de lazer de empreendimento para vocês salão de festas super amplo com apoio climatizado o condomínio conta com três elevadores dois sociais e um de serviço aqui tem uma sala de estudos home office tem gente utilizando então não vou filmar espaço kids com área externa tem academia também e agora os banheiros de apoio e toda essa parte de área externa tem um parque aquático aqui maravilhoso olha só deck molhado piscina adulto infantil vou mostrar os detalhes para vocês mini mercado olha só ajuda bastante no dia a dia esse mini mercado dando andamento olha só esse parque aquático aqui ó maravilhoso super amplo piscina com raia adulto infantil chuveirões área da Z bem completa para você e sua família tem outro gourmet aqui com churrasqueira a cavão paisagismo realmente o condomínio clube aqui a copa do salão de festa que pode ser feito um evento só para esse ambiente espaço de convivência e a quadra polo esportivo em frente ao bairro de Manaíra região bem tranquila e residencial indo em frente aqui ao edadão praia então se você busca um apartamento 100% imobiliado equipado tudo novo tenho certeza que essa daqui é uma das melhores opções que tem aqui no bairro de Manaíra espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Obrigado.